A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou da área de engenharia eletrotécnica, da área do sistema de energia, sistema de potências. Estou aqui há seis anos, até agora está a correr tudo bem, a previsão é ficar mais tempo. Trabalhar no Unesco é diferente dos outros lugares e também desafiante, no sentido que é trabalhar em Portugal como se não estivesse em Portugal, porque eu lembro nos últimos anos de trabalhar com colega de várias nacionalidades. É como encontrar o mundo dentro do Unesco. 15 a 20% dos nossos quadros de investigação são, efetivamente, estrangeiros. Fazemos isso através de políticas de captação de recursos humanos, anunciando em diversos fóruns, mas também pessoas que já cá estiveram, que acabam por passar a palavra e, portanto, aparecerem e candidatarem aos nossos avisos. Vem! 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 com essa capacidade e que nos vieram cá dar formação aos nossos técnicos, aos nossos engenheiros, aos nossos engenheiros de desenvolvimento. A EDP Distribuição tem cerca de 200 engenheiros recrutados na FEUP. Desses, um terço chegaram nos últimos 5 anos. Gente jovem, muito habilitada. E desse grupo, boa parte deles passou pelo Inesc. E que mais valias levam consigo os quadros formados no InescTec? A primeira é o trabalho de equipa. É fundamental nas empresas trazer uma prática de trabalho de equipa que nós sabemos que o Inesc Porto tem. A segunda é a curiosidade. O interesse em descobrir o novo. E num tempo em que é global, e o que está a acontecer esta transformação no setor energético, nas redes inteligentes, perceber que nós podemos estar na linha da frente, esta curiosidade de avançar, de investigar, de descobrir. E uma terceira nota muito importante é ter a noção de que aquilo que se descobre, o que se consegue perceber que são pistas, podem levar a soluções, podem levar a implementação, podem levar a resultados. A minha visão de programa doutoral estava relacionada, claramente, com como funcionam os programas doutorais. no Brasil, que é basicamente você ficar fechado num laboratório, ou numa sala, tratando da sua pesquisa, dentro de uma baia, em dois espaços, num ramo puramente universitário. Onde eu trabalhava havia algum vínculo empresarial, com algumas empresas, mas, claro, com não a vida que existia no InescTec. Ligação forte às empresas e trabalho amigável, com gente de muitas culturas. Eu cheguei, logo fui dividir um apartamento com um croata, criei muitos amigos, portugueses, croatas e de outras nacionalidades, que me fizeram abrir também os olhos. As pessoas entendem o português do Brasil com facilidade, conhecem a cultura brasileira, sabem brincar com o brasileiro, isso é muito importante, e aceitam bem as brincadeiras do brasileiro. A colaboração entre o InescTec e as universidades brasileiras já tem décadas. O início da internacionalização do Instituto, com a criação formal do Inesc Brasil, em julho de 2012, surge como a saída natural para responder ao crescente volume de cooperação. Um dos grandes benefícios de estar associado ao Inesc é justamente por essa vocação que no passado nós chamávamos de vocação do trampolim. Porque as pessoas que passavam pelo Inesc muito facilmente saltavam para outras posições e não necessariamente dentro de Portugal. A internacionalização veio de forma natural para o próprio InescTec. Os grandes projetos do InescTec no Brasil arrancam muito antes da formalização do Instituto do outro lado do Atlântico. Projetos emblemáticos com a indústria iniciando por volta de 2008, 2009, que hoje se desenvolve já dentro da cadeia de tecnologia no Brasil. Lá em 2009 desenvolvemos por exemplo com a empresa TBE que é a empresa transmissora brasileira de energia o protótipo de um isolador inteligente para ser instalado na rede de alta tensão em redes brasileiras. Com sede em Santos no coração industrial brasileiro o Inesc Brasil tem polos espalhados pelo grande país sul-americano Campina Grande Belém do Pará Rio Grande do Norte Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais Santa Catarina e com fortes possibilidades de expansão. O modelo InescTec tem condições para vingar noutras latitudes. Nós temos um projeto emblemático que é o projeto nós temos um nome técnico atribuído que é o MedFase é um projeto de sincrofasores uma edição de sincrofasores em tempo real onde nós já estamos com um protótipo instalado no Chile e os chilenos já nos olham dizendo vamos fazer o Inesc Pacífico vamos pensar no Inesc Pacífico e também estamos expandindo para a Argentina para o Uruguai para o Peru para a Colômbia o desafio é trazer a vivência do InescTec e adaptá-lo ao ambiente brasileiro de forma que funcione tão bem quanto funcionou e funcionou o InescTec para nós sairmos dessa crise nós precisaremos de infraestrutura educação e inovação não tem como fugir desses três pilares e nesses três pilares nós podemos contribuir muito utilizando a engenharia e o conhecimento do InescTec há uma nota que eu quero partilhar que é a capacidade de perceber que os recursos são limitados e com muito pouco se faz muito assim é no Inesc quando de facto conseguem resultados notáveis com os recursos que têm e do lado das empresas também temos essa noção de eficiência permanente de conseguir resultados de forma eficiente e isto faz com que a parceria entre a EDB Distribuição e o Inesc Porto tenha momentos muito bons e que seja para durar Quadros com formação de alto nível Capacidade de trabalhar em equipa Atenção ao sentir e às necessidades das empresas Olhos virados para o mundo O Inesc Tech marca as pessoas e as pessoas ajudam a construir empresas capazes e bons negócios Atenção 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 Atenção